Ipanema Produções e John de Paula apresentam Mais uma tour Europa Com uma das maiores duplas da história da música sertaneja Rick e René Meus dias sem te ler são difíceis de viver Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga e eu sou só consumido Dia 9 de setembro em Lisboa, Portugal Dia 10 de setembro em Bruxelas, Bélgica Bruxelas, Bélgica Dia 11 de setembro, Paris, França Dia 12 de setembro, Madri, Espanha Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Rick e René Meus DVDs 18 CDs Mais de 15 milhões de discos vendidos Rick e René Patrocinador Oficial LG Importados